A partir de hoje, o quadro de horários de ônibus passa por alterações, viu? De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, 15 linhas vão ter aí os horários de viagens modificados durante os dias úteis, de segunda a sexta-feira. A Prefeitura também informou que o itinerário da linha 209, que faz o bairro Marumbi, vai passar a atender a Escola Municipal Marlene Barros. Ainda segundo a SMU, a linha 109 do bairro Granjas Triunfo vai ser alterada durante os domingos e também nos feriados. E a linha vai realizar aí uma extensão até o ponto final da região do Filgueiras. Já o ônibus 732, que atende o bairro Santa Cruz, na Zona Norte, também vai ter ajustes nos horários de domingo e também aos feriados. E sete linhas vão ter horários de sábado também modificados. Você pode conferir todas as informações, ali os itinerários e as linhas completas no site da Prefeitura de Juiz de Fora, que vai aparecer aí na tela pra você, mas eu vou ditar, é prefeitura, você tá vendo, pjf.mg.gov.br. É importante a gente saber sobre essas mudanças, né, pra não correr o risco de chegar lá no ponto na hora. Opa, tá na minha hora, me organizei, cheguei aqui no ponto e o ônibus não passa naquele horário. Estão lá todas as informações em relação a essas alterações pra que você possa se organizar e dar tudo certinho pra você.